Um Havan que transportava 13 pessoas bateu na divisa de concreto central da BR-262 em Martins Soares. Olha lá o estrago. Nosso Deus. Os passageiros são integrantes de uma banda da cidade mineira de Ubar e eles retornavam de um show em venda nova do imigrante no estado de Capixaba. As 13 pessoas foram socorridas com ferimentos leves e graves também, né? E levadas para o pronto atendimento de urgência do Hospital César Leite em Manhã Sul. É um mega hospital, né? Que sempre atende aí. O socorro foi prestado pelas equipes. Competente equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E também com o suporte de ambulâncias da região lá, né? Ambulâncias locais, né? Espero que a recuperação seja franca, seja rápida. E o quanto antes eles possam retornar para as suas casas e voltar à atividade, né? E a gente que é músico, né? A gente entende essa lida dos músicos, né? Que ganham a vida assim, né? Sustentam as famílias tocando, muitas vezes tocando à noite. Terminam o show, deslocam para outro lugar. Por isso tem que estar sempre em dia aí, né? Contratar um transporte. Que as pessoas sejam responsáveis para não passar nenhum infortúnio na estrada, né? Ainda bem que estão todos bem, né? 262, tá vendo? Falei da 116 e da 262. Como é que tem acidente aqui nas estradas da nossa região, né? Sem contar o desenho das pistas, né? Que era onde passavam os carros dos tropeiros, né? Carro de boi, cavalo. O pessoal, ao invés de criar uns trechos tudo em reto, falava Vamos aproveitar isso aqui, onde se passava? Mas tem muita curva. Dá nada, não. Na época só tinha Fusca, variante. Jeep. É, Jeep de três marchas. Andava no máximo a 40, 50 por hora. Agora não, gente. Tem carro que faz 180, 160. Ah, mas o código de trânsito impõe uma velocidade para determinado trecho. Ok. Mas os carros são fortes, né? Andam muito. É.